E aí pessoal, tudo em Sigma? Uma dica pra você, hein? Como que instala a Aten Mini? De uma forma, ó, super rápida. Tudo que você precisa é um roteador, um roteador simples. Eu tô usando aqui um TP-Link. Dois cabinhos de rede e um cabo USB-C pra USB, pra ligar a Aten ao computador. Primeira coisa que você vai fazer é baixar o driver. BlackmagicDesign.com Vem aqui na divisória suporte. No suporte você seleciona Aten. E uma vez selecionado Aten, vem aqui em Latest Downloads e baixa. Vai em Download Only, que é mais rápido. Baixou e instalou. Voltou pra cá. E aí entra o nosso roteador. Nós vamos mudar o número desse roteador aqui. O roteador ele vem com o número 192.168.01. É o número IP dele. Nós vamos mudar pra 192.168.35.1. Aí a rede, a internet, você põe na portinha azul aqui. E nas outras quatro, uma vai o Aten, outra vai o computador, vai o que você quiser. Primeira coisa, a gente vai configurar o roteador. Eu vou espetar ele aqui e nós vamos configurar. Vem aqui. Dá um clique direito. Abrir configurações de rede e internet. Aqui na Ethernet, alterar configurações do adaptador. E vem aqui. Na Ethernet, tenha certeza que ele está aqui no IPv4. Propriedade IPv4. Deixa aqui. Obter IP automático e servidor automático de DNS. Pra ter certeza que você não está vinculado a nenhum IP na sua máquina. Você vai conectar cabo de rede aqui. No computador aqui. E vamos entrar nas propriedades do roteador e mudar o número IP dele. Você vai digitar aqui. 192.168.0.1. E vai entrar no roteador. Entrou no roteador? Usuário. Admin. Admin. Tudo que você vai fazer aqui são três coisinhas. Primeiro, você vai mudar o número IP do roteador. De 192.168.0.1 pra 35.1. Trocar o nome da wireless e a senha. De 192.168.0.1. Você vai pra 192.168.35.1. Salvou. Aí você vai em wireless. Troca o nome da rede aqui. A minha já está como RAC Sigma. E vai em segurança wireless. É conveniente trocar a senha por uma senha que você só conheça. O roteador está pronto. Agora o que você vai fazer? Presta atenção. Você vai já ligar. O computador. Laptop no roteador. Aten no roteador. E cabo USB-C no computador. Vai no Aten e no computador. Já instalou o software? Já. Agora você vai executar o Aten Setup. Você vem aqui. Black Magic. Black Magic Design Aten Setup. E aqui. Ele já identificou que tem rede e que tem USB. E você vai nesse cara aqui e vamos atribuir um número IP para ele. Lembra que o nosso roteador é 192.168.35.1. Então vai ser nessa faixa 35 o endereço. Vai ser 192.168.35.111. 111 porque eu quis. Poderia ser de 100 a 199, por exemplo. Vai ser 192.168.35.111. Subnet Mask. Nunca muda. 255.255.255.0. E Gateway 192.168.35.1. Salvou. Está pronto. O que falta? Quando eu clicar aqui, ele já vai para o software. Para alguns de vocês, pode acontecer o seguinte. Se a versão que está aqui no seu Aten, que veio de fábrica, está diferente da que você baixou, ele pode levar uns minutinhos para fazer um update. Não é o caso aqui que o meu está já na versão correta. Mas se isso ocorrer com você, não estranhe. Deixa ele fazer o update. Leva cinco minutos para ele fazer isso. Você vai fazer aqui o seguinte. Você vai entrar agora no software. Aqui. Ele vai conectar com o switcher. Só isso. Está instalado. Se você quiser saber mais, quer ser um operador de Aten, nós temos o treinamento. Na Sigma, habilita você a ser um operador de switcher Aten, com ênfase em streaming. Não só esse Aten, qualquer modelo de Aten. Você vai ser um operador de switcher Aten, incluindo Aten Mini, Mini Pro. O Aten é idêntico. Então, você vai aqui em cursos.sigma.com.br. O nosso curso de operador de switcher Aten está convidado. E até a próxima dica.